Vamos para o book haul, gente? Vamos para o book haul. Eu acho que eu exagerei esse mês. Estamos hoje no dia 27 de outubro. Estamos basicamente dentro aí do caldeirão das eleições. E espero que as coisas saiam bem, né? Tenham um resultado bom. E, enfim, eu vou postar esse vídeo no futuro. Então, eu espero que no futuro seja melhor. Gente, comprei muita coisa, mas tudo em promoção, tá? E também recebi muita coisa bacana. E aí eu quero mostrar para vocês. Enfim, vamos lá começar esse book haul, porque está recheado de coisa. Vamos lá. Enfim, esse mês de eleições e esse período eleitoral prejudicou um pouco minhas leituras. Mas prejudicou um pouco não. Prejudicou muito, né? É tanto que eu não consegui ler tanto esse mês. As leituras que eu tinha reservado, não sei se vocês lembram, eu até fiz um Reels lá para o Instagram. E aí eu fiz um Reels mostrando os livros que eu queria ler este mês. Livros temáticos, de terror, alguma coisa do tipo. E aí não deu certo, né? Com a cabeça em outro planeta, eu começava a ler os livros e começava a pensar nas eleições, querendo ver notícias, consumir conteúdo sobre a política, né? Enfim, eu gosto de política, tá, gente? Eu só não trago coisas aqui para o canal, porque senão as pessoas aqui ficam se engalfiando. Tem pessoas ainda que não são civilizadas ao ponto de conversar sobre política. Mas quem sabe no futuro, né? Por isso que eu não trago política aqui para o canal. Apesar de eu, assim, eu gosto bastante de conversar com amigos. Eu tenho amigos de todos os lados ali e a gente conversa bastante, discute, enfim. Civilidade, né? Brincadeira, gente. Vamos lá. E aí eu comprei, eu me empolguei e comprei muitos livros de política este mês, né? Porque eu queria me aprofundar no tema, eu queria estudar também sobre o tema. Surgiu um cupom da Companhia das Letras de 50% do dia do professor. Todo mundo estava comprando e disse, eu vou comprar também. Aí eu acabei comprando quatro livros sobre política e, gente, sério, eu li um e já amei demais uma aula, né? E aí eu vou mostrar primeiro esses de política, depois eu parto para outros, que tem muita coisa boa hoje, tá? Então, o que eu li foi Linguagem da Destruição, a Democracia Brasileira em Crise. Eu não vou falar muito desses livros porque eu estou pensando em fazer um vídeo especificamente sobre livros de política. Eu sei que muitos gostam, então talvez seja um vídeo bacana como dica, né? Se você quiser se aprofundar um pouco no tema. Então, eu li esse e eu estou pensando em fazer um vídeo muito bom, muito bom. Ele é fininho. E aí eu comprei, esse foi o que eu comprei com o cupom da Companhia das Letras. Eu comprei só quatro livrinhos. Então, eu comprei esse, comprei esse aqui, ó, do Guilherme Amado, que é Sem Máscaras, o governo Bolsonaro e a aposta pelo caos. Estou falando super bem. Comprei também o Ovo da Serpente, da Consuelo Diegues, que super elogiado, que ela vai fazer um panorama sobre a nova direita e o bolsonarismo. Então, seus bastidores, personagem e a chegada ao poder. Então, é uma... bem bacana. Quando eu li, eu falo pra vocês. E um dos mais polêmicos e também muito bem comentado é esse da jornalista Juliana Dalpiva, que é a história do clã... é a história proibida do clã dos Bolsonaro. As coisinhas boas que essa família faz, né? Então, olha isso. Ela tem um podcast chamado O Negócio do Jair, se eu não estou enganado. Gente, eu ouvi alguns episódios muito bons. E aqui foi o lançamento da Zahra, tá? Além desses, eu comprei só esses aqui na Companhia das Letras com cupom de 50%. E aí, na Amazon, tinham outros que estavam com um desconto maior que 50%. Então, eu acabei pegando também. Ruptura, né? A Crise da Democracia Liberal. Então, são livros bem teóricos, assim, que falam um pouco sobre essa questão política. É o Estado e Democracia, uma introdução ao estudo da política. Tava muito barato. Peguei também. E peguei esse aqui, que se eu não estou enganado, ele tá entre um dos finalistas do Jabuti, que é esse do Rafael Maffei. Lançamento também da Zahra. Como remover um presidente. Teoria, história e prática do impeachment no Brasil. Olha isso, bem bacana, né? Então, outro que eu estava querendo ler. E outros são bem famosos, também estava com um precinho bom. Acabei pegando porque eu nunca li, já me indicaram bastante. A Elite do Atraso, do Gessé Souza. E esse é outro do Gessé Souza, Brasil dos Humilhados. Uma denúncia da ideologia elitista. Então, eu vou com certeza ler todos, porque eu estou bem empolgado nesse negócio, assim, de política. Aí eu vou, depois comento com vocês, faço um vídeo específico sobre livros de política. Eu tenho mais outros, tá? Além desses, como eu disse a vocês, eu gosto do tema, mas eu não trago aqui. Mas talvez eu possa fazer um vídeo, especificamente, com dicas de livros de política. Aí vocês assistem, quem não quiser assistir, não assiste, enfim. Se não quiser dar like, dar dislike, tudo é bom, tá bom? Agora vamos para os outros livros. Tem muita coisa bacana. Eu comprei esse quadrinho, o Purgatório. Eu comprei muita coisa na pré-venda, gente. E também comprei muita coisa com preço, assim, irrisório, R$10,00 ou até menos. Aí eu fui pegando e juntando ali. Então, ó, Purgatório do Xabotê. Eu gravei um vídeo também sobre esse quadrinho. Já li, chegou aqui, já li. E, gente, maravilhoso, tá? Xabotê aqui tá na sua melhor forma, melhor dizendo. E eu amei. A mensagem desse quadrinho é uma coisa, assim, surreal, né? Aí eu comprei e vi numa promoção na Amazon. Esse aqui, The Golden Compass, que é a bússola de ouro. Lembram, né, do livro? A bússola de ouro, a faca sutil e a luneta ambar. São a trilogia Fronteiras do Universo. Escrito pelo Félix Pouma, que agora virou série. Já tinha sido lançado um filme ali com a Nicole Kidman. E agora eles lançaram os três volumes, né? A trilogia. Ilustrado, maravilhoso, tá, gente? Olha isso, ó. Eu amei profundamente. E tá muito bonito. Muito bonito isso aqui. Ó, deixa eu mostrar uma imagem aqui que eu amei absurdamente. Olha isso. Olha como tá lindo. E esse aqui, ó. Eu achei esse daqui super icônica. O Urso. Enfim, já quero reler nessas edições. Eu acho que já li umas três vezes a bússola de ouro. E aí fiquei louco por isso. Esse livro, né, muito bom, gente. A série tá muito boa. Muito boa mesmo. Aí comprei. Tava muito bom. Preço dezenove reais. Esse livro é da Robin Hube. O Aprendiz Assassino. É uma fantasia. Dizem que é no estilo ali do George Martin. E assim, queria ler fantasia escrita por mulheres, né? Então tá aqui, ó. Maravilhoso. Tô doido pra pegar. E já, esse aqui é um relançamento, né? Antigamente era lançado pela Leia, ó. Agora a Suma pegou os direitos, aí lançou esse. E já lançou o segundo volume. E falar em Martin, eu tô pegando aqui os livros embaixo. Falar em Martin, eu peguei três livros dele. Tava super promoção, assim. Eu acho que era trinta ou menos que trinta reais, vinte e pouco. Eu peguei Fogo e Sangue. Gente, terminou a série. Eu amei. Eu já preciso começar esse livro pra saber a história, né? Dos Targaryen. Preciso começar isso aqui. Então, vou até deixar separado aqui. Eu e minha mania de deixar as coisas separadas pra ler, né? Aí eu peguei o volume 2, A Fúria dos Reis. Essa aqui é As Crônicas de Gelo e Fogo. Tava muito barato isso aqui, vinte e pouco. Aí eu peguei também já da editora Leia, que ela agora também tá com os direitos do Martin. E aqui é o volume 4, o Festim de Corvos. E aí faltam os demais, né? Vou esperar promoção pros demais. O 1, o 3... Eu acho que é o 1... O 1, o 3 e o 4. Acho que o 1 e o 3. É o 1 e o 3, só faltando. São quatro livros? São quatro, não, ou cinco. Eu tô perdido agora. Mas enfim. E aí eu comprei na pré-venda, né? Helena. Aí, ó. Helena Maravilhosa. Aqui é a edição da Antofágica. Vocês sabem que eu sou fã da Antofágica. Eu não sou Antofan. Mas eu sou... Eu coleciono. Tá? E eu amo as edições de Antofágica. Tem algumas controvérsias, né? Eu não gosto tanto. Algumas capas. Assim, eu acho que... Não gosto tanto. Mas eu gosto muito da leitura dos livros de Antofágica. Uma delícia de ler. Então, eu peguei Helena. Gente, 10 reais. Eu não resisti. Também peguei. Tava assim... Eu já quero dar uma dica pra vocês. Se aparecer os livros lá que vocês desejam. Então, tá lá. Sob encomenda, pegue. Se tiver muito barato, pegue. Porque um dia eles enviam. E foi o caso desse aqui. Tava muito barato. Esse Frenny e Zoe. Do Salinger. Eu li esse ano O Apanhador do Campo de Centeio. Eu amei desesperadamente. Eu preciso fazer vídeo sobre esse livro. Eu preciso sentar e fazer um roteirinho. Porque esse livro merece, sim, um vídeo. E aí eu peguei 10 reais esse. E esse, gente? E esse aqui? Fazia meses que eu tinha comprado. Só que tava assim, fora de estoque, né? Tava sob encomenda. Aí eu peguei e chegou, né? Gente, esse livro aqui tava quase 300 reais. Eu peguei por 65 reais. Esse aqui são, ó... The Compity Painting. Que é as pinturas completas. As obras completas do Van Gogh. Van Gogh. E aí eu amei. Papel coxete. Fotográfico. Aqui tem essa jacket também. Maravilhosa. Isso vai ser incrível. Porque ano que vem eu quero ler a biografia dele. Aquela biografia que a Companhia das Letras lançou. E aí eu tenho esse... Essas pinturas completas, né? Essas obras completas. Isso vai me ajudar muito. Muito mesmo na leitura. Assim. Amei. 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 E aí também peguei na pré-venda, né? O... Esse Tezuka. E, gente... Sério. 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 Eu tô apaixonado por Tezuka mesmo. Porque... Eu li um dele. O Buda. E assim... Me apaixonei, né? E dizem que esse aqui é muito sombrio, ó. Psicopatia profana. M.W. Dizem que esse é um dos Tezukas mais... É... Interessantes, né? E... Já quero ler isso aqui, gente. Quero muito ler esse Tezuka. E fora esses, eu ainda comprei esses aqui. Do... Do Salman Rouge. Vocês lembram do Salman, o autor até esse ano foi atacado, né? Por extremistas. Foi esfaqueado. Ele é o autor de Versos Satânicos. Um livro muito polêmico. Inclusive, eu tenho. Depois eu vou ler pra fazer vídeo aqui pro canal. Todos esses livros do Salman estavam 10 reais na Amazon. Eu já acabei pegando. Fúria. É... Dois Anos, Oito Meses e Vinte e Oito Noites. É... É... Esse aqui... É... Xalimar, o Equilibrista. Tava 10 reais. E por fim, esse aqui é considerado um tipo uma autobiografia, né? São as memórias. É... Do Salman Rouge. Que é o Joseph Hento Memórias Salman Rouge. E aí, eu peguei. Tava um muito bom preço. E eu... Não resisti, né? Eu disse, eu vou pegar isso. Vai que seja bom. 10 reais. 10 reais. E aí, eu peguei. Todos esses aqui. Pronto. Isso aí foi tudo que eu comprei. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi das editoras. E, gente, uma coisa deixou claro aqui. E eu sempre falo nos meus book halls. Porque sempre aparece uns haters aqui pra encher o saco. E aí, é... O que que eu falo? Esses book halls, gente... É... Aceite como uma vitrine, tá? Eu... Eu produzo o conteúdo aqui no YouTube há anos. E sempre falo, gente... O meus book halls é uma espécie de vitrine pra mostrar os livros novos. Vocês podem se interessar. Acaba pesquisando. Vai que esse aí seja um dos livros favoritos da vida. Tá bom? Vamos lá pros próximos que eu recebi. Gente, eu recebi da editora Moinhos três livros. E um desses três eu fiquei louco pra ler porque eu já sabia que esse livro vinha pro Brasil. É... O Nathan tinha me dito. Então, é... Nem todos os meninos são azuis. Esse livro foi bombou lá fora. Saiu no... Parece que foi um dos mais vendidos do New York Times. Então, muito interessante, né? Eu tô louco pra ler. Uma memória exuberante, sem remorsos e infundidas com um amor profundo, mas lúcido por seus temas. Vou separar aqui que eu quero muito ler. Eu recebi esse aqui também deles. Meus dedos sentem falta do seu cheiro. De Michele Oliveira. Esse aqui é possível dissociar a obra do autor. Bem bacana, né? Também da Moinhos. Aí eu recebi esse aqui da Instante. Eu amei porque eu gosto muito dos escritos da Diná Silveira. É... A Diná é... Aqui ela vem com ficção científica maravilhosa. Eu recebi da editora Intrínseca. Esse aqui eu já tava querendo ler. Já tava de olho, né? Esse é da Jennifer Egan, que é A Casa de Doces. Esse livro aqui é da mesma autora, da Vista Cruel do Tempo, que eu pulo, ele fez um barulho enorme. E eu tô louco pra ler esse livro. Tem muita gente falando bem lá fora. Então, já vou separar aqui pra ler também. Eu recebi esse aqui da Autêntica Contemporânea, que é um selo novo da editora Autêntica. Que ela vai trazer só livros de autores contemporâneos. Não só do Brasil, mas do mundo. E esse aqui é da autora Cristina Rivera Garza, que é uma autora mexicana. Invencível, verão de Liliana. Esse livro aqui, ela vai contar a história, né? Da... Do assassinato de sua irmã. Então, eu vou também separar aqui, que eu quero ler. Recebi da editora Nóz. Esse aqui, que é literatura de testemunho. Eu tô louco pra ler isso aqui. Já vou separar. Habitar as Trevas. Faz tempo que eu não trago literatura de testemunho aqui pro canal. Então, sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre ele. Também vou deixar separado. Ah, eu recebi um pacote maravilhoso da editora... Da editora 34, que eu amei fortemente. Beuf, eu tô lendo. Aliás, relendo, né? Porque eu já tinha lido essa história há um tempo atrás. E essa capa tá maravilhosa, né? Edição bilingue. Eu amo demais essa história. Ah, eu recebi esse aqui, que era o mais desejado. Pessoal da 34, maravilhosos. Esse do Eric Aueba. Dante como poeta do mundo terreno. Gente, eu quero muito ler isso aqui. Sério. Eu cogitei a comprar esse livro em inglês. Então, tá aqui esse livro. E o segundo volume, né? E o segundo volume, né? Da obra de Fançois Rebelles. Que é aquelas obras do Garganto, Pantagruel. Aqui é o terceiro, quarto e quinto livro. Juntos. Maravilhoso. Tradução do Guilherme Contejo Flores. E, gente, eu recebi também da editora autêntica. Essa edição maravilhosa de Eneida, de Vigílio. Eu não tinha Eneida. Eu amei demais. Eu quero muito ler Eneida. Essa edição tá muito bonita. Lindíssima. E eu fiquei de boca aberta. Olha as ilustrações aqui. E tem também a cada... Cada parte também. Tem ilustrações com a capa dura que a gente gosta, né? Maravilhoso. Amei demais essa edição de Eneida. Tem o fitilho que a gente gosta. Enfim. E aí eu recebi uma coisa também que eu quase caí da cadeira, gente. Vou mostrar pra vocês. Quase caí da cadeira. A editora Nova Fronteira me enviou o novo box deles. Que, inclusive, teremos leitura coletiva aqui o ano que vem. De Ulisses. De James Joyce. Sim. Eles me enviaram essa box aqui. Essa caixa. Que é tradução de Bernadina Silveira Pinheiro. Muito elogiada. Essa tradução. E aí eu fiquei... Socorro! Como assim? E aí eu achei bacana que eles dividiram em dois volumes. Pra não ficar um volumão enorme, né? Então, esse é o volume 1. Tá muito bonito isso aqui. Muito bonito mesmo. Olha a guarda. Maravilhoso. Tem... Tem notas aqui, ó. Muita coisa atrás. Tá muito impecável. Muito impecável. Isso aqui eu gostei muito do trabalho. Acho que um dos boxes mais bonitos. Da editora Nova Fronteira. Muitas notas maravilhosas. Então, gente... Bacana, né? E a caixinha... E a caixinha dura, como a gente gosta, né? Então, maravilhoso. A editora... Darkside mandou isso aqui, gente. E eu achei belíssimo. Olha que coisa linda. Sério. Isso aqui... É... Simplesmente... Chegou. Me gasguei. Isso aqui é simplesmente o livro de Pinóquio. Sim. Aquele clássico. Só que o que mais me chama atenção nisso tudo... É essa capa, gente. Olha que coisa chocante. E parece madeira. Olha isso. Sério. Veja se isso não parece madeira. Pra mim, é um dos projetos mais lindos da Darkside. Tem fitilho. Tem guarda maravilhosa. A degramação tá perfeita. E eles usaram uma tinta aqui pra fonte. É... Meio bordô. Ficou perfeito isso aqui. Eu tô louco pra ler Pinóquio. E... Amei. A editora... Grupo Editorial Record mandou também a nova edição de As Vinhas Jaira. Quero ler em breve pra fazer vídeo pro canal. Não teremos leitura coletiva, tá? Já vou avisando de antemão. Porque as leituras coletivas... São outros livros que em breve vai sair vídeo aqui no canal com todas as leituras coletivas de 2023, tá? Mas não leremos isso aqui. Eu vou ler sozinho. Eu vou ler sozinho. E temos mais. Teremos mais. Olha, DBA mandou esse livro, O Som do Vermelho. Acho que é o autor romeno, se não estou enganado. É, romeno. Eu acho que nunca li literatura romeno, assim, não lembro. A editora Roco mandou esse aqui pra mim também. Com todo o meu rancor de Bruna Maia. Estou bem nessa vibe de literatura contemporânea nacional. Então, vem boa hora. O maravilhoso Gustavo Ávila mandou Padikal, um do seu novo romance. Está lindíssimo. E eu estou louco pra ler. Olha essa capa maravilhosa. A editora Fósforo mandou literatura coreana. Gente, eu já estou com saudade de ler literatura coreana. Aqui, ó. Sobre minha filha. Eu quero ler em breve. É fininho. Eu vou ler em breve e fazer vídeo pro canal, tá? Então, espera aí. Espera aí. Aí, por último, eu recebi isso aqui da editora Planeta. Maravilhoso. Eu fiquei louco pra ler esse livro do historiador e pesquisador Peter Frank Copeland. A Primeira Cruzada. Um chamado para o Oriente. Aí, até eu recebi um release que diz assim. Ele oferece uma releitura original da Primeira Cruzada. pela perspectiva oriental a partir de documentos inéditos. Vejam se isso não é interessante. E tem fotos, coisinhas, imagens. É isso. Obrigado por assistir até aqui. Ficou gigante. Vocês gostam de vídeos longos. E é isso. A vitrine do mês. Até mais. Dê o like, tá? Se não está inscrito no canal, se inscreve. E até mais. Tchau, gente.